E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo aqui reagindo ao novo trailer do Resident Evil 4 Remake, o trailer do castelo, tá legendado, vou reagir aqui ao trailer que eu acabei de assistir, eu já assisti né, na verdade, agora eu vou analisar e reagir com vocês aqui. Cara, tá animal, tá animal, animal, e a gente vai analisar partes por partes. Nesse trailer, foi divulgado algumas coisas assim, que são dos jogos, e é umas novidades aí, que a gente vai ver aqui juntos, tá? Então vamos lá. Classificação 18 anos. Ah, antes de começar aqui o vídeo, eu usei o trailer aqui que o Kaique Gamer postou no canal dele, o Kaique aí conhece meu canal, tá ligado como é que é, o canal dele é focado em Resident Evil, recomendadíssimo por mim, é um ótimo canal, tá? Mas esse trailer aqui, ele é divulgação mundial, mas eu usei esse vídeo do canal do Kaique Gamer, salve aí irmão, muito obrigado aí, beleza? Sucesso no canal, vamos lá, vamos analisar aqui o trailer. Olha só, mano, quem tá aqui já. Tem... Temperança, criança? Oxê. What the fuck? Puta, a parte do elevador, hein, mano? Que da hora, hein, cara? Que da hora, uma parte bem clássica aí, do original. Olha, mano, olha como é que tão os... Mano, os monges, velho. Mano, esse power ficou muito legal, né, mano? E o contra-ataque. Olha a escada subindo em caracol. Mano, que louco, velho, é igualzinho a parte do original. É, na verdade, esse aqui é o trailer mostrando o trecho do castelo, né? Tá, a parte da... Que a gente tem que abaixar ali, o... Levantar o... O canhão pra destruir a... A porta, né, do outro lado, o... O portão do outro lado, né? Luiz. Faça um preço, camarada. O que que é isso aqui? Mano, os dois gigantes, cara. Que louco, na parte do caldeirão, mano. Onde dá pra gente fazer aquele bugzinho, né, que a gente passa pelo cenário. A parte da mina, certo? Igualzinho, deixa eu ver se tá igual. Hum... É, ali a gente explode a pedra, né? Ué, mas o que que o Luis tá fazendo aqui, velho? Mano do céu, o Krauser, velho. Krauser, mano. Major Krauser? Por que? Você não pode salvar ela. Você não pode salvar ninguém. Opa, suplex motherfucker, mano. Hehe, tá de volta. Muito louco, mano. Tô muito ansioso pra jogar isso aqui, velho. Tô muito ansioso. A parte da Ashley, provavelmente no castelo, quando você joga com ela, né? Ó, o salão. Eita, o salão o bicho vai pegar. Aqui é onde o filho chora e a mamãe não vem, mano. Sancho Pança. Vamos resgatar a Princesa Dulcinea. Princesa Dulcinea. Você vai se machucar. Caraca, mano, a parte do helicóptero, velho. Mano, muita coisa legal aqui nesse trailer, hein, meu. Carrinho, parte da mina. Aí, ó. Isso é novidade. Mano, e o que que o Luis tá fazendo com o Leon, mano? Na parte da mina, velho. Que brisa. Você tá brincando? Ah, sim. O tempo já chegou. Mano, a parte do final, praticamente. O Garrador, velho. O Garrador. Da hora, da hora. Nossa, ele tá mais... Ele tá mais monstrão, literalmente, né, mano? Eu te disse. Eita, que treta cabulosa das peixeiras, hein? Gameplay capturada no Playstation, né? Cara, muito louco. Muito da hora. Cara, muito da hora, mano. Cê é louco, velho. O Holy Bobby. Quando você precisa só acertar o sacerdote. Ah, essa parte aqui. Essa parte aqui, no original, eu acho que é quando a gente pega a Striker pela primeira vez, né? E a gente vai enfrentar o... Caramba, esqueci o nome do... Do inimigo lá, cara. Que é um dos capangas lá do baixinho, porra. É igualzinho, ó. Parece um Stage Fatality, né? Do Mortal. Nossa, deu a impressão que ele tem um dash? Ele tem um dashzinho, estilo do... Estilo Resident Evil 3, ou não? Ah, não. Ele foi, abaixou mesmo e passou por cima. E aqui já dá pra ver as armas que ele tá usando. E aqui já dá pra ver as armas que ele tá usando. A Sniper... Isso aqui é a besta, né? TPM... 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 TMP... A Shotgun, que é já a Riot aqui, né? E a... A Magno... Na hora que ele fala, you can't say, dá a impressão que é o Wesker, né, mano? Dá uma... Uma relembrada do Wesker. Suplex, motherfucker, mano. Muito louco, velho. Cara, é isso aí, galera. Deu pra gente ver o trailer completo. Espero que vocês tenham gostado aí do trailer. Eu gostei muito. Gostei demais. Achei muito louco. Não esqueçam de deixar um like, comentar, compartilhar, pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! Ah, yes, the time has come. Like I told you. I'm gonna get you home safe. I'm ready to die, Pookie. Exalt all! Leon! And let it be so! This time... It has to be different.